Fala moçadas, sejam bem-vindos ao canal Alemão Ride No quadro Alemão mostra a minha moto de hoje Nós vamos estar recebendo o meu brother Vitor do canal Slow Ride Ele vai mostrar pra vocês a chica Uma Vulcan 900 Custom Lindíssima Se você não conhece o canal do Vitor Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Não deixe também de acessar o site www.forcacustom.com.br Tenha acesso a conteúdos exclusivos Participe de sorteios E conheça os outros membros do projeto Força Custom, beleza? Vitor, valeu meu irmão e agora é contigo aí Grande abraço rapaziada E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor do canal Slow Ride Motorcycle E eu estou aqui hoje no canal do meu amigo Alemão Ride Para mostrar um pouco da minha moto Uma Vulcan 900 Custom Bom, essa aqui é a minha moto Como eu já disse, uma Vulcan 900 Custom Ano 2011 Edição especial Essa é uma moto de 900 cilindradas Ela tem alguns itens que me fez escolher essa moto Entre outras da mesma categoria Então, aqui eu posso citar, por exemplo O tanque de 20 litros Que garante uma autonomia muito boa Ela tem freio a disco nas duas rodas Relação final por correia Como vocês podem ver Aqui um pouquinho do painel de instrumentos Então ela tem um marcador de combustível E é claro que hoje ela não está original Eu pude modificar algumas coisas nessa moto Então, principalmente Vamos lá aos itens que eu mais mudei nessa moto Eu comecei pelo escapamento Esse é o escapamento JJ Que eu coloquei nela Depois eu mudei a pintura dela Para quem não sabe A Vulcan 900 2011 Ela vem com duas faixas vermelhas Do paralama dianteiro Até o paralama traseiro Cortando a moto por inteiro E eu tirei tudo da parte vermelha dela Deixei apenas as duas faixas do tanque Em preto Depois O outro item que eu tirei nela Foi o guidão O guidão original dela é um T-Bar Que ele não era muito confortável para mim Principalmente na estrada E eu coloquei esse seco-sovaco de 14 polegadas Ela já veio com esse banco Comfort para o Garupa Quando eu comprei ela A base do banco é a original Porém foi colocado mais espuma Para o Garupa Também eu fiz aquele CC-Bar Para poder carregar bagagem e tal E eu acho que foi isso É uma moto muito boa Até hoje Já faz um ano e pouco que eu estou com ela Até hoje não me deu dor de cabeça Uma coisa que sempre me perguntam nessa moto É a questão de peças Se ela é uma moto que se encontra peça fácil ou não Eu costumo dizer a mesma coisa Que sim É uma moto que você encontra peça muito fácil Tanto em motopeças Coisas mais básicas Como filtro de óleo Manutenções básicas Que você encontra muito fácil E também Coisas mais específicas Por exemplo Eu troquei o retentor de bengala Já fiz algumas manutenções nela E tudo eu encontrei pela internet Sem problema nenhum Realmente bem simples Então Se o seu medo é esse Pode ficar tranquilo Um outro ponto bem legal dessa moto É que ela tem refrigeração líquida Então Tem quem goste Tem quem não goste Eu particularmente prefiro Porque você acaba tendo Uma pilotagem mais confortável E o motor não esquenta tanto Porque por ser um motor de 900 cilindrados Ele é um motor bem grande Eu acho que ela tem uma faixa de torque muito boa E uma das coisas que eu mais gosto nela É a ciclística Como ela tem esse aro de 21 na dianteira Então ela tem uma pegada bem chopper E isso facilita bastante Para fazer curvas E poder Pilotar a moto até em baixa velocidade também Bom galera Então eu acho que é isso daí Esse é um pouquinho da minha moto Para vocês Quem quiser saber um pouco mais sobre ela É só entrar lá no meu canal Eu tenho bastante vídeo falando sobre a moto E é isso Qualquer dúvida Comenta aí Que eu vou tentar Estar tirando dúvidas de todo mundo Um forte abraço E valeu E valeu E valeu E valeu